Olá a todos e bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Mergulho Profundo. Hoje vamos desvendar os mistérios por trás dos alimentos proibidos na Bíblia. É verdade. A nossa fonte é um texto chamado Texto Colado, que nos guia pelas regras alimentares bíblicas. Sim, sim. Mas mais do que uma lista de podes e não podes. Ah, muito mais. Vamos descobrir o que estas regras revelam sobre a relação da humanidade com a comida e com o mundo natural, segundo a visão divina. É isso mesmo. Preparados para uma viagem no tempo. Estou pronto. Começamos no Gênesis com a criação. Ok. O plano inicial de Deus era uma dieta base de plantas para a humanidade. Que? Frutos, legumes, sementes, tudo o que a terra oferecia em abundância. A carne. Nem pensava. É verdade. Parece que a ideia inicial era uma coexistência pacífica com os animais. Uma coexistência pacífica. O que nos leva à questão. O que mudou. Boa pergunta. O texto indica que a permissão para comer carne surge após o dilúvio. Após o dilúvio? Sim. Com Noé e a sua família. Mas atenção. Atenção. Esta permissão veio com restrições específicas. Ok. Marcando o início do conceito de alimentos proibidos. Alimentos proibidos. Interessante. E a restrição mais emblemática é a proibição do consumo de sangue. Sim. Repetirá várias vezes na Bíblia. É verdade. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Exatamente. Deus é claro. A vida reside no sangue e este pertence a ele. Sem dúvida. Uma declaração poderosa que nos faz refletir sobre a santidade da vida. Imagine a força deste conceito numa época. Sim. Em que os sacrifícios de animais eram comuns. Isso é verdade. De fato, essa proibição transcende a mera questão alimentar. Sim. Sim. É um símbolo da ligação entre Deus e a vida. Que se manifesta em várias áreas. Exato. Por exemplo, o sangue era usado em rituais de purificação e expiação. Ok. Reforçando a sua ligação ao divino. É verdade. E até hoje, a transfusão de sangue, que salva vidas, levanta questões éticas complexas em algumas religiões. Sem dúvida. É fascinante com um conceito tão antigo. É verdade. Ainda roçoa nos dias de hoje. É, sim. E já que falamos em proibições, o texto também destaca a questão da crueldade. Ah, sim. É proibido comer animais que foram mortos de forma cruel. Ok. Ou encontrados já mortos. Mais uma vez, vemos a ênfase no tratamento compassivo para com os animais. Com os animais, sim. Um princípio fundamental na visão bíblica. Sem dúvida. Sem dúvida. É como se Deus estivesse a dizer. Sim. Respeitem a vida em todas as suas formas. Exatamente. E reparem que estas proibições não se aplicam apenas aos animais em si. Ah. Ok. Há também regras sobre o tratamento dos animais durante a criação e o abate. Hum. Demonstrando uma preocupação com o bem-estar animal. Sim. Muito antes desse conceito se tornar popular. É verdade. E o mais curioso é que estas regras, muitas vezes interpretadas como simples diretrizes alimentares, revelam um sistema ético e moral muito mais amplo. Muito mais amplo. A forma como nos alimentamos, segundo a Bíblia, é um reflexo da nossa relação com Deus. Exatamente. Com a criação e conosco próprios. É isso mesmo. Exatamente. Hum. É como se a nossa alimentação fosse um espelho da alma. Um espelho da alma. Interessante. E esta ideia torna-se ainda mais intrigante. Sim. Quando o texto nos leva para o futuro. Para o futuro. Para a visão de um mundo recriado após o regresso de Cristo. Ok. Verdade. É aqui que a conversa fica ainda mais interessante. É sério. A Bíblia sugere que nesse futuro idealizado. Sim. Haverá um regresso à dieta do Éden. À dieta do Éden. Ou seja, uma dieta à base de plantas e frutos. Imagina. Depois de todas as provações e desvios. Sim. A humanidade a regressar ao ponto de partida. Hum. Em perfeita harmonia com a criação. Uau. E este é regresso ao Éden. Como o texto bem realça. Sim. Sim. Não se limita apenas à alimentação. Ah. É uma metáfora poderosa. Hum. Para um estado espiritual e moral superior. Sim. Onde o sofrimento é inexistente. Ok. E a ordem divina é plenamente respeitada. É verdade. E sabe o que é mais bonito? O que? É que esta visão do futuro encontra eco em várias passagens da Bíblia. A sério. Lembra-se da imagem dos animais a entrar pacificamente na época de Noé. Claro. É como se aquele momento representasse a harmonia ideal entre humanos e animais. Hum. Um reflexo do plano divino para a coexistência pacífica. Sem dúvida. Sem dúvida. É um símbolo poderoso de fato. Que nos convida a questionar. Sim. Se esta é a visão de Deus para o futuro. Hum. Como podemos refletir essa harmonia nas nossas vidas hoje. Uma pergunta. Como podemos alimentar-nos de forma a honrar a vida. Sim. A criação e o plano divino. E perguntas fantásticas. Perguntas fantásticas. E que jornada fascinante temos percorrido até aqui. E que jornada fascinante temos percorrido até aqui. Mas ainda há muito para explorar. É verdade. Fiquem conosco. Fiquem conosco. Porque na segunda parte do nosso mergulho profundo. Sim. Vamos aprofundar ainda mais a relação entre alimentação e espiritualidade na visão bíblica. Exatamente. Até já. Até já. Retomando a nossa conversa. É interessante notar como o texto destaca que a promessa de um futuro com uma dieta idênica. Não é apenas uma mudança alimentar. Mas um símbolo de um estado espiritual e moral superior. É como se a alimentação fosse um portal para uma dimensão mais profunda da nossa existência. Uma conexão direta com a vontade divina. Lembra-se da proibição do consumo de carne com sangue. Para além do respeito pela vida. Serve como um lembrete constante de que o plano de Deus por uma idade. Vai muito além da simples satisfação física. Exatamente. É como se ao abstermonos do sangue nos elevássemos a um patamar de consciência mais elevado. Reconhecendo a sacralidade da vida e o nosso papel como guardiões da criação. E por falar em guardiões, lembram-se da história de Noé. Claro. Aquela imagem dos animais a entrar pacificamente na arca é realmente poderosa. É a harmonia que Deus deseja para a relação entre humanos e animais. Sem dúvida. Mas o texto vai mais longe afirmando que essa harmonia se devia à obediência dos animais à voz de Deus. Uma obediência que muitas vezes nos falta a nós humanos. É como se a nossa capacidade de raciocínio que nos distingue dos animais também nos distanciasse daquela pureza e simplicidade na relação com o divino. Uau! É uma perspectiva interessante. A nossa inteligência que nos permite dominar e explorar a natureza pode estar na origem do nosso afastamento do plano original de Deus. É uma questão pertinente. E essa perda de essência reflete-se não só na nossa relação com o meio ambiente, mas também na forma como nos alimentamos. A permissão para consumir carne concedida após o dilúvio pode ser vista como uma concessão ao mundo imperfeito, um mundo onde a morte se tornou realidade. Mas felizmente, a promessa de um futuro como a dieta edênica mostra-nos que essa realidade não é definitiva. A esperança de um regresso à harmonia original, aquela conexão profunda com a vida e com a criação. E essa esperança, como o texto nos convida a refletir, depende da nossa capacidade de resgatar a simplicidade e a obediência presentes nos animais que entraram na arca. Depende da nossa capacidade de reconhecer que somos parte da natureza e não os dominadores. É um apelo à responsabilidade, à compaixão e à reverência pela vida em todas as suas formas. E o mais inspirador é que esse apelo não se limita a um futuro distante. É um convite para agirmos agora a pensar nas nossas escolhas alimentares, nossa relação com os animais e nosso papel na preservação da criação. Exatamente. E ao agirmos em consonância com estes princípios, nós estamos apenas a cumprir regras ou a buscar uma recompensa futura. Estamos a cultivar uma vida mais plena, mais conectada com o divino e mais harmoniosa com o mundo que nos rodeia. Então, o que o texto nos quer realmente transmitir? Que a alimentação na visão bíblica é muito mais do que um ato físico. É um ato espiritual, um ato de comunhão com Deus e com a sua criação. Cada refeição é uma oportunidade de celebrar a vida, de agradecer pela abundância da natureza e de renovar nossos compromissos com a harmonia e a paz que Deus deseja para o mundo. E nesse sentido, a escolha por uma dieta vegetariana como apontada no texto como um modelo ideal torna-se mais do que uma simples questão de saúde ou preferência pessoal certa. Sem dúvida. É uma escolha ética que reflete a nossa compaixão pelos animais, o nosso respeito pela criação e a nossa busca por uma vida mais alinhada com o plano divino. E com essa reflexão, encerramos a segunda parte do nosso mergulho profundo nas diretrizes alimentares da Bíblia. Mas a aventura continua. Na trouxera e última parte, vamos explorar as implicações práticas desta visão para as nossas vidas. Fiquem conosco. E cá estamos nós de volta para a parte final da nossa exploração sobre os alimentos na Bíblia. Tenho a certeza que muitos de vocês já estão a pensar, como posso aplicar tudo isto na minha vida? É a pergunta certa. O texto que analisamos serve como um guia para refletirmos sobre as nossas escolhas e o seu impacto no mundo. E como vimos na perspectiva bíblica, a alimentação vai muito além de nutrir o corpo. É uma expressão da nossa espiritualidade, da nossa relação com Deus e a sua criação. Mas como traduzir essa visão em ações concretas? O primeiro passo é a consciencialização. Informarmos-nos sobre a origem dos alimentos que consumimos, as condições em que os animais são criados, o impacto da produção no meio ambiente. Tudo isso nos ajuda a ter uma visão mais crítica. Questionar os nossos hábitos, as nossas práticas, os nossos valores é fundamental. Viver de acordo com a mensagem de compaixão e respeito pela vida que a Bíblia nos transmite. E essa consciencialização pode levar-nos a fazer escolhas mais conscientes. Optar por produtos sustentáveis, reduzir o consumo de carne, experimentar novas receitas vegetarianas. Pequenos passos que, multiplicados por milhões de pessoas, fazem diferença. E não é preciso ser radical. O importante é encontrar um equilíbrio, uma forma de nos alimentarmos que seja nutritiva para o corpo e para a alma. Exatamente. E nesse processo, nunca esquecer a mensagem central do texto. A promessa de um futuro com a dieta edênica, um futuro de paz e harmonia com a criação. Essa visão é um farol. Um ideal a perseguir. E mesmo que ainda não vivamos nesse futuro, podemos construir o seu alicerce no presente, através das nossas escolhas e ações. E como já dissemos, não é um caminho fácil, mas é um caminho que nos leva a uma vida mais plena, conectada com a essência da mensagem bíblica e com a vontade de Deus. E com esta mensagem de esperança, chegamos ao fim da nossa viagem pelos alimentos proibidos na Bíblia. Esperamos que este mergulho profundo tenha despertado em vocês a vontade de aprofundar este tema e, acima de tudo, de aplicar os seus ensinamentos no dia a dia. Que cada refeição seja uma oportunidade para celebrar a vida, agradecer pela dádiva da criação e caminhar em direção a um futuro de paz e harmonia para todos. Até a próxima e que a sabedoria da Bíblia continue em guiar o vosso paz.